Atenção, microeiros, o seu negócio aqui na Projeto Info. Você olha, tem uma impressora Xerox aqui que eu fiquei passada. Dá uma olhada na qualidade dessa impressão, 600 DP, só isso? Só 600, mas ela atinge 1.200, 1.200 pontos. Que perfeição! Tudo isso aqui você encontra na Projeto Info. Além de mais de 1.200 itens à sua escolha, aqui você traz o seu micro na hora. Tem um laboratório que eu vou te mostrar já já, é nota 10. Quer saber preço? Tem notebook aqui num preço muito bacana, não é isso? Olha, é um notebook da Toshiba. É um satélite modelo 260 CDS. Ele é um AMD K62366 com 32 MB de RAM, tela de 12,1 polegadas, multimídia e fax modem. Um Windows 98, ele é todinho completo. Esse daí, olha, incrível, vou fazer em 4x sem juros. São poucas peças de verdade, não é papo de vendedor, não. São poucas peças. Você está procurando um outro Toshiba e Toshiba é muito legal, vem correndo. Tem uma configuração aqui, nota 10. Esse é um Celeron, 400 MHz. Isso, a placa-mãe dele é expansível até PENCH-3600, isso é muito importante. Tem 32 MB de memória RAM, drive de 48X, fax modem 56K, padrão V90, monitor de 14 polegadas digital. Acompanha com ele 100 horas de acesso à internet e 14 softwares completos. São mais de R$ 1.200 só de software. Esse eu vou fazer R$ 1.599 e 3 vezes sem juros. Tem várias outras configurações. Se você está procurando uma outra configuração e não foi essa que a gente apresentou, vem aqui, traga a sua proposta, telefone, eles fazem para você. Se você não comprou seu micro aqui, ele está bichado. Não, porque micro de bicheiro, Paulo, fica bichado. Fica bichado, mas vai trazer para cá, a pessoa vai olhar na hora. Olha lá, o laboratório. Enquanto você toma um cafezinho, o pessoal abre a sua máquina, conta qual é o problema. Se você quiser deixar aqui, pode deixar também, né? Pode deixar, volta depois, mas vai estar resolvido, com certeza. É o pronto-socorro do seu computador. Aqui no Projeto Info, 575-1440, de segunda-sexta, às 9h20, ao sábado, às 9h18, domingo de Moraes, 1286. Projeto Info, traga o seu computador para cá, porque vai ter sempre uma solução para você.